Trabalhavam de forma sofisticada, viu meu amigo? Inclusive, tinham até esse pessoal aí que se cadastra para entregar comida de aplicativo. Eles tinham, só que para disfarçar, né? Porque no lugar da comida, na garupa da moto, tinha mesmo, era isso aí, ó, droga. O comando de operações de divisas prenderam criminosos que operavam no esquema sofisticado de refino e distribuição de cocaína. Com eles foram apreendidos cerca de 5 mil porções de cocaína, um quilo de pasta base de cocaína e maconha, além dos maquinários e dinheiro movimentado pela venda das drogas, Marcel. Presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a central de flagrantes. Essa ação faz parte do plano operacional de atuação integrada, alusivo ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.